A reportagem do blog D'Angelo Lima da Rádio Orapã FM conversa com o doutor Feiro, ele que é o delegado responsável por um polêmico que está sendo criado nas tais cajazeiras, principalmente na rede WhatsApp, onde nessa quarta-feira vazou que um aluno estaria supostamente armado, queria matar 40 pessoas, depois que a polícia teria prendido esse aluno e o aluno estava aqui na delegacia. Ô doutor Feiro, vamos esclarecer ponto por ponto, já que esse caso não começou hoje, mas o que realmente aconteceu? Na verdade, as primeiras informações nós recebemos do delegado do grupo Tato Especial, o doutor Danilo Charbel. Ele de posse de algumas conversações de redes sociais com o WhatsApp, dizendo que teriam criado um grupo, esse grupo neonazista e que estaria ameaçando o pessoal da escola Nossa Senhora do Carro, que esse grupo fazia total discriminação de ciganos, de judeus e de negros. Aí a partir daí começamos nossas investigações e no dia de hoje recebemos informações através de setores da imprensa que a escola Maria, a escola Nossa Senhora do Carro, que muitos conhecem como escola de Carmelita, Carmelita Gonçalves, que essa escola estaria fechando no dia de hoje devido ao temor de acontecer algum ato terrorista naquela escola. Como também na coincidência da data de hoje, que é uma data 11 de setembro, né, e que coincide com a data de 2001 de um atentado terrorista na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Bom, aí fomos à direção da escola e coincidentemente, quando chegamos na escola, já estava lá com o pai de um aluno, com esse aluno, onde esse aluno, esse aluno se declarava lá na escola, que ele era um dos autores deste grupo e que teria feito esse grupo no sentido de fazer uma trollagem, entrar com uma brincadeira com os amigos no grupo e que esse grupo não passou de cinco componentes. Doutor Filho, diante do fato que aconteceu, essa questão que foi rodada nos WhatsApp, que esse adolescente ou esse jovem, não precisa nem identificá-lo, mas na questão, foi pede alguma arma com esse menino? Quantos alunos do colégio participavam desse grupo? O que realmente tem que esclarecer na população? Porque foi criado, eu acho que até pelos próprios pais preocupados com as informações que chegavam, que esse menino teria sido apreendido no caso, né? Isso daí não passou de boa. Realmente não procede a essas informações. Em nenhum momento foi revistada a bolsa escolar desse menino e tampouco encontrado armamento ou artefato, como bombas caseiras, que estão saindo, que estão saindo na rede social. e dizer às mães e pais de alunos da escola Nossa Senhora do Carmo que podem mandar seus filhos tranquilamente. Me parece que tudo isso está caracterizando uma brincadeira de muito mau gosto, né? Mas que ainda está sendo investigado pela polícia judiciária. Porque o menino totalmente, o rapaz, que a gente aqui, devido ao respeito ao estatuto da criança e do adolescente, não pode citar nomes. Mas o adolescente se mostrava bastante arrependido, não sabia que ia tomar essa conotação toda, essa comoção na cidade. E ele, que a sua mãe também, estava aos prantos, chorando aqui na delegacia de polícia. E as providências estão sendo tomadas. Mas não porque o aluno disse que foi apenas uma mera brincadeira, que a polícia judiciária não vai continuar a sua investigação. Mas, novamente, conscientizar o pessoal da escola Maria do Carmo que não existe nenhum risco, pelo menos por parte desse rapaz, ou por outros que fazem parte desse grupo, de nenhum atentado a essa escola. E as primeiras observações que nós fazemos, até quando eles, segundo eles, brincavam sobre atos terroristas, em nenhum momento citaram que ia fazer alguma coisa dentro dessa escola. Ou matar alguém dentro dessa escola. No momento que ele cita o nome da escola, é justamente no momento que um dos membros é expulso do grupo. Ou seja, foi retirado. E aí ele acaba dizendo assim, eu conheço ele, e ele estuda na escola franciscana, colégio, na cidade de Carizeiras, mais ou menos isso que está escrito no texto. Quer dizer, ele justamente falou, a pessoa não queria cometer esse ato, em nenhum momento, na escola. Existe, foi entregue aqui, pelo pai do menor, pelo próprio adolescente, existe uma conversa em rede privada, no PV, de cada um deles, eles dizendo, para esse que foi expulso do grupo, ele dizendo o tempo todo, e ele ainda vai ser ouvido, esse aí, dizendo o tempo todo que estava admirado pelos dois colegas, outros deles, acreditarem na trollagem. Ele dizendo, como é que se acredita numa brincadeira dessa? Mas esse menor deve ter colocado isso em redes sociais, e daí gerou todo esse pânico, principalmente na escola Maria do Carmo, onde o adolescente leciona lá, como está toda a sociedade sabendo, o último ano, o terceiro ano. Doutor, isso aí já aconteceu em Carizeiras, inclusive o senhor também foi o delegado responsável, o senhor está até abençoado nesses casos aqui, na cidade de Carizeiras, que foi no colégio público, que foi no colégio comercial, que também passou de uma brincadeira quando um aluno escreveu uma frase, ou uma aluna, né? É, me parece um caso praticamente idêntico, que naquele também, naquele caso, que apesar de a gente ter concluído, a gente teve, na investigação, aliás, nesses dias que concluímos esse caso, porque não é porque o menor diz que simplesmente passou por uma brincadeira, que a polícia judiciária vai dar por encerrado, um caso. Mas esse caso do comercial também está sendo encaminhado, já pronto, relatado, para o Poder Judiciário. E esse é mais um caso que vai, talvez, ser um pouco mais demorado, porque existe um colega dele, do Paraná. E é esse aí que a gente vai saber a procedência desse colega dele, no estado do Paraná. Então, o senhor tranquiliza os pais justamente nesse caso. Quanto à escola Maria do Carmo, a gente se preocupa em a escola ser prejudicada, de estudantes, ou mães e pais de famílias, preocupados, e de repente, na intenção de retirar o seu filho daquela escola. É uma das escolas de referências que a gente tem na cidade de Cajazeiras, uma escola de tradição. Então, eu tranquilizo a todas as mães de família, os pais, e os responsáveis pelos menores e adolescentes, estudantes que ali estudam, que não por esse fato, não tirem seu filho de estudar em uma escola tradicional. Porque aí o prejuízo vai ser enorme. De uma suposta, aqui estamos a ver o ano, mas me parece, de uma suposta trollagem, de uma brincadeira entre colegas, e de toda uma escola se vê assim, de repente, arruinada. E nas redes sociais, é só o que se fala hoje, de gente tirar os seus estudantes lá daquela escola. Mas eu tranquilizo aqui que não existe, por parte desse grupo aí, nenhum risco, nenhum potencial, de alguma coisa demais grave acontecer naquela referência de escola. E aí